Olá a todas e todos, dando continuidade às videoaulas de obtenção de pontos no Google Earth e adição de dados de elevação no programa do GPS Visualizer. Nessa videoaula eu vou abrir esse arquivo GPX, que é um arquivo de dados de GPS, no qual o software do programa do site GPS Visualizer converteu o arquivo KML em um arquivo de dados GPS e adicionou as elevações. Então essa é a ideia agora de abrir aqui no QGIS. Então vindo ao QGIS, a última coisa que nós tínhamos feito era esse arquivo KML do lote, eu vou deixar ele por enquanto aqui, para adicionar o arquivo GPS é a mesma coisa, adicionar camada, adicionar camada vetorial, eu vou lá na minha pasta, que está a topografia 2020.2, topografia trabalho prático 2, o arquivo GPX lote pontos Google Earth, vou adicionar, quando eu pedir para adicionar, ele vai pedir para eu selecionar o que eu quero, das camadas que eu quero, o que me interessa é essa, track points, são os pontos, essa que me interessa, ok. ele já adicionou os pontos, então eu só vou editar aqui os pontos, vou colocar eles em, vou colocar eles em uma cor de preenchimento amarela, vou tirar o preenchimento a borda, vou deixar eles com esse tamanho, vou diminuir um pouquinho, para 1, 1 e 4, então eu tenho os pontos ali, são os pontos desse caminhamento em torno do lote. agora, o que eu tenho que fazer é trabalhar aqui na tabela de atributos, ele vem com uma série de dados obtidos lá do Google Earth, também da adição do Visualizer, mas a primeira coisa que eu tenho que tornar esse arquivo permanente, eu vou exportar, salvar feições como, ele é um, vou salvar como um arquivo shapefile, eu tenho aqui, é lote pontos, Google, ANF, vou salvar por cima, sistema de coordenadas, 22 SU, ok, vou substituir o arquivo, agora sim, eu posso eliminar aquele, remover aquele anterior, deixa eu modificar a cor de novo aqui, vou deixar eles como pretos, deixar eles como pretos aí por enquanto, tá, são meus pontos, agora sim, na tabela de atributos, ela vem com uma série de campos, eu vou, para esse trabalho, só me interessa o, a informação que está aqui no campo, o track SE1, que é o número de cada um dos pontos, e o elevação, então eu vou, todos os outros, todos os outros campos, eu já dei uma olhada, eles não me interessam para esse trabalho, é lógico que se deve observar o tipo de informação que veio, da origem, às vezes pode ser útil para um outro tipo de trabalho, para esse trabalho, para esse trabalho, o que importa é o número do ponto, o número do ponto, que é essa coluna track SE1, então aqui tem todos os pontos, começando de um ponto número zero, até um ponto 258, são 259 pontos daquele caminhamento, e um campo de elevação, que é a altitude, agora aqui, muito importante, para poder fazer a interpolação, que é o próximo passo, eu tenho que criar um outro campo, com um número inteiro, eu vou colocar aqui como, bom, primeiro eu vou calcular as coordenadas, então aqui eu vou colocar a coordenada X, ela vai ser de um número decimal, e aqui eu coloco cifrão X, o software já sabe que eu quero a coordenada X, eu vou fazer a mesma coisa para a coordenada Y, Y, número decimal, cifrão Y, e agora sim, isso que é importante, esse é o passo mais importante, eu vou fazer uma camada Z de elevação, mas ela vai ser de número inteiro, para poder fazer a interpolação, porque o QG só faz a interpolação de uma camada com número inteiro, então o que vai ser o meu Z vai ser igual à elevação, então ele já previu ali, e ele me deu a elevação na camada, na coluna Z, em números inteiros, então a partir da próxima videoaula, eu vou poder mostrar para vocês, como fazer a... deixa eu ver o lábio, então a próxima videoaula eu vou demonstrar aí as interpolações, e aí e aí Vamos lá.